Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Eu vou cantando com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco, véu e flores na capela Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Eu vou cantando com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco, véu e flores na capela Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Eu vou cantando com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco, véu e flores na capela Eu aqui só tenho medo do flesh Eu aqui só tenho medo do mestre Eu aqui sinto galho Eu aqui só tenho medo do味 Abreu e flores na casca Eu aqui só Inserto A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto